Prometi pra mim mesmo, não vou me apegar Mas teu jeito, teu beijo, não deixa eu cumprir Eu não faço ideia onde isso vai dar Mas não importa, nem importa Mano, o tema vai ser o quê? Como vai ser o pós-quarentena? E aí, gente, como que vai ser o pós-quarentena? Eu quero saber de vocês, MCs Soltando a DJ, quem começa é? Pode pôr, começa Eu começo, eu começo Ah, é tu, Bigão Eu começo, pode pôr Demorou, Big Mike começa VLC responde O tema é Como vai ser o pós-quarentena? 30 segundos, solta nóis! Aqui vai O pós-quarentena pra mim é um motivo Porque pra mim vai ser ótimo sair dessa porra vivo Pra mim já é uma motivação Pra fazer uma diferença aí Curtir com meus irmãos Já posso imaginar a batalha da aldeia voltando E todos os meus manos se abraçando Colando sem medo dessa porra aí que tá no ar E a mudança de amanhã é hoje que a gente fará A gente fará diferente Pois nós vamos começar no coletivo A gente pensando mais à frente no próximo Quem sabe? Assim a gente pode tirar umas coisas que cabem Afinal das contas, a gente tá na maldição Com certeza Isso agora é um tempo de perdão Aprendi que se desenvolve uma grande compaixão Espero que de toda essa merda ruim a gente tire uma lição Bravo, brabo, 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 bigão Bravo, você é nós, cachorro Caraca, Big Mike atacou falando Como vai ser o pós-quarentena? E agora é sua vez, velhice Tudo no seu nome, parcerim Vamos que vamos Aí, tranquilidade Satisfação pra geral O PB tá na casa Mas eu não respeito Tá rimando com esse monstro aí Vamos assim, irmão Vamos assim, vamos assim Tá dando parte pro Taribô aí? Tranquilo, pai Tranquilo, tranquilo, tranquilo Aí, aí Ó, ó, ó Eu rezo e prezo Pra passar essa situação feia Tranquilidade E a rima que é incendeia Já pensou isso passando? E eu tendo a oportunidade de sair da PB Pra poder colar na aldeia De sonho Reponho Componho Isso daqui, meu mano É apenas agora eu vou somar Eu sou cruel Eu sou cruel Eu quero trampar com auxílio Não dá pra pagar o aluguel Fechou? Preciso voltar pro trampo Sinceramente, truta Como é que agora corre perigo? E quando isso acabar Eu só quero tá com de verdade Que quando eu tive mal Eles estavam comigo Fechou? É assim que eu vou Até porque tu sabe, truta Como agora eu vou somar Eu fico puto vendo os meus pais em casa E não tendo dinheiro na conta Mas eu quero que eles voltem a trabalhar Uou Eita Ai O tema foi Como vai ser o pós-quarentena Então, Big Mike atacou VLC respondeu Parabéns aos dois MCs Está na tela do seu chat Pra você votar Eu quero ver todo mundo clicando aí E participando Bora, bora, bora Esse ponta lá está mil graus aí Está ligado, com certeza Aí, ó Primeiro round Deu parceiro VLC, mano Ufa, satisfação total Boa Boa, tá aí Já pegar o tema de novo? Vou voltar Voltou na hora E aí, ó Você se futeu Eu quero ver quem é o cara Que caga mais rápido do que eu Brincadeira Eu fui cagar O chat está me arrumando O chat está me aloprando, velho Vamos lá Vamos lá O tema agora é Resenha na quarentena Quero saber E aí, ó Vai se fuder, mano Sai fora, velho Os caras, mano Resenha na quarentena Quem vai insertar agora É o VLC VLC, como é que vai, velho Tranquilidade de rima Tenho milhares E se for pra fazer rima Cê sabe que Já se adiantarem É Eu não tô resenhando Nessa quarentena Porque eu tô preferindo Curtir com meus familiares Em paz Tranquilidade Junto com meus pais E cê sabe Netruta Que agora eu não sou escroto Porque eu saindo daqui E indo pra resenha Eu tô levando o perigo De contaminar os outros Vou ser contaminado Isso e vice-versa Fazendo meu freestyle Eu sou bem mais capaz Até porque Eu sou mais sagaz Eu tô vendo Nessa quarentena Que em casa Eu me sinto em paz Eu tô livre pra isso tudo Então fica quieto Truta Que agora Pra finalizar No proceder Eu peço Pra que todo mundo Fique em casa E não saia Porque o que você Não quer que aconteça Com os outros Não aconteça com você Tá maluco, VLC Agora é tu, Big Mike Resenha na quarentena Brato Resenha Juninho As vezes a gente Para pra pensar Em tudo que tá acontecendo E todas as loucuras Que tá pegando Mas eu penso diferente Que mesmo a gente De longe Pode ficar mais próximo Dos meus manos As vezes a gente No arte faz um freestyle Ou se junta Num AK E joga um free fire Pois o importante É só pensar na gente Pra não ter depressão E a gente ocupar a mente O que o mano falou Eu falo igual Pois é uma questão De conscientização social Não sair de casa Pra não passar pra ninguém Pra gente poder atravessar Essa má fase geral Bem Então minha resenha É curtir com os parceiros O dia inteiro E mesmo assim Correr atrás do dinheiro Minha resenha No final das contas Meu parça Vai ser passar por tudo isso E ter minhas contas paga Bravo, brabo cachorro Brabo Máxima satisfação É nóis É nóis Máximo respeito aí Bigão Acabei de ver um comentário Muito da hora O Gabriel falou Que você tirou ele Da depressão Que você salvou A vida dele Olha que foda Caraca Você é doido Isso daí é coisa Que vale mais Qualquer prêmio Qualquer dinheiro Qualquer prêmio Realmente Isso é gratificante Um abraço forte Pra você aí Gabriel Onde quer que você esteja Você não está sozinho Tá ligado E é nóis Tamo junto Vamos passar isso aí É isso aí Gente Quem ganhou o segundo round Tá valendo E tá disputadaço Do jeito que o papai gosta Vamos lá Dá uma aqui O probeguinho Ai pai Para Dá uma aqui O probeguinho Se prepara Que tem mais um round Pra você Parceiro Big Mike Levou o segundo Daquela forma E vai ter Um tema Muito brabo Aqui no terceiro round Que eu já vou explanar O tema é Trap Ou Bumbap Ai pai Eu quero ver Eu quero ver agora É isso aí Quem terminou o comércio Então tem que ver Tem que ver aí Caro Coroa Escolhe aí É o Caro Coroa Que tá saindo Contou isso aí Caro Coroa Então velho Você escolhe agora Eu escolhi o primeiro Isso Isso aí Eu escolho o Caro Coroa Isso É Coroa Bravo Coroa Coroa tá saindo Saiu o cara Pupaz Quando é que começa O VLC começa Beleza VLC O tema é Trap Ou Bumbap Eis a questão Vai que vai Monstro Tudo no seu nome DJ E DJ Hoje Soltando as mais bravas Ai 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 Tranquilidade Truta Olha só Isso é frequente Vamos falar Agora de um estilo Diferente Cês Pina é truta No compromisso Venho fazendo Sempre trazendo Meu serviço Trap Ou Bumbap Agora não deixo Pra depois É porque mano Eu sigo cultivando Os dois Escuto Agora você sabe Que Vitor vai fazendo Freestyle E nunca bate na trave Até porque tu sabe Como agora Sem migué A gente tem opção De escolher O que quiser Escuta Trap Ou Bumbap Eu já vou além Mas geralmente Eu tô escutando O que me faz bem Fechou Isso é estilo Diferente Até porque Pra botar Mano mais prudente Até porque Eu já vou nas tracks Não é Trap Ou Bumbap É os dois Porque isso aí É o rap Fechou Irmão Já vem um aqui nisso Tranquilidade Agora eu incendeio Que Trap Ou Bumbap Mano É os dois juntos É sério que até nisso Eles querem botar coisa no meio Fala tu bigão É tudo no seu nome agora Papai Trap Ou Bumbap Bora lá Trap Ou Bumbap É Esses dias Eu vi uma discussão dessa E foi no Instagram No final das contas A gente vê que os dois é bom E o que estraga os fãs Mas Com todo respeito Espero que você entenda Que você não me leve a mal A gente vê duas pessoas brigando Porque uma ou outra Gosta de outro gênero musical E se me perguntam O que me faz bem É rap Pode ser também Sobre um beat de trap Mas olha só Que engraçado O que eu tô fazendo Eu tô falando bem de trap Num beat de Bumbap Isso prova que nada É diferente Trap e Bumbap Apenas são duas vertentes E isso daí É o problema De fazer um free Muito mais Vale a pena De você curtir Afinal das contas Sabe por que vale a pena Mais você curtir As vezes as pessoas Estragam os dois Porque não gostam do gênero E sim dos MC Foda 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 cachorro É nóis cachorro Tamo junto Mas com satisfação Irmão Os dois foram muito bravos Parabéns LC Parabéns Bigão É disso que eu tô falando Caralho Batalha é foda Muito bom Ter essa oportunidade De poder dar uma voz Pra Paraíba Tá ligado Cara Você é o primeiro representante Da Paraíba Que rimou na aldeia Irmão De verdade Sinta-se honrado Você vai levar isso Na história Tá ligado Irmão Parabéns Parabéns mesmo E aí VLC caiu? Tá rolando agora Família no chat Vamos lá Vamos lá Salve Salve Família É o seguinte Mano VLC Com 59% Dos votos Levou o terceiro round Família Caralho Mentira Mentira É isso mano Parabéns LC Parabéns Bigão Tamo junto Caralho Ei Bigão Bigão tamo junto De coração Você é muito bravo Sou seu fã Admiro demais Satisfação VLC Abraço Boa sorte Na final E muita luz Na sua caminhada Tá ligado Você também Tamo junto Tamo junto Prometi pra mim mesmo Não vou me apegar Mas teu jeito Teu beijo Não deixa eu cumprir Eu não faço ideia O que isso vai dar Mas não importa Nem importa Não vou me apegar Não vou me apegar Eu não faço ideia Eu não faço ideia